Segundo turno, na eleição de 2018, eu não votei. Em 2018, eu fui candidato a senador aqui pela Bahia. Praticamente todo mundo que votou em mim, votou contra o PT. Os votos que eu tive eram praticamente todo mundo contra o PT. Então, eu fiz uma frase e uma pessoa me perguntou, Jutair, por que você não votou no segundo turno? Eu disse, olha, em respeito aos meus eleitores, eu não podia votar no PT. Agora, em respeito a mim, eu também não podia votar no Bolsonaro. Vocês não me perguntaram, mas eu vou dizer aqui. Eu votei no Lula, no primeiro e no segundo turno. No ano passado. No ano passado, sim. Mas o seu partido apoiava a Tebet, né? Mas eu tomei a decisão na semana da eleição. Eu fiquei com medo do Bolsonaro ganhar a eleição. A minha questão, como eu falei aqui no início, a minha questão fundamental é a democracia. O Bolsonaro era um risco para a democracia.